Seria a última mentira Iluminada pelos astros O desastre tirou o trem dos trilhos E o brilho frio das estrelas Ilumina o metal dos risos Esfrangalhado dos meninos Massageiros descuidados Dos sentimentais caminhos Onde os astros nocturnos Cadentes fatalmente Anunciavam o nome Que ao lado dorme a paisagem E os amantes tristes sabem Seria a última mentira Uma questão de amor Iluminada pelos astros O desastre tirou o trem dos trilhos E o brilho frio das estrelas Ilumina o metal dos risos Esfrangalhado dos meninos Passageiros descuidados Dos sentimentais caminhos Onde os astros nocturnos Estes o vazio Desastros nocturnos Estes o vazio Estes o vazio Estes o vazio Estes o vazio Obrigado.